Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Sexualidades, Afetos e Máscaras. Vamos lá explicar assim, de repente e curtinho, o título deste programa, Sexualidades, Afetos e Máscaras, e o tema de hoje justifica plenamente que eu introduza o programa a falar do título, o tema é Como Falar de Sexualidades. Quando escolhi há oito anos, já vai quase em nove anos, este título tripartido foi de propósito e depois de muito pensado. Porquê? Porque queria falar de sexualidade, mas eu sabia, são mais de vinte anos de consultório, mais de vinte anos de auditórios, de conferências, palestras, debates, aulas na universidade, eu sabia que a questão da sexualidade não se resume a uma única vertente própria, oficial, consensual, não. Eu costumava dizer, há uns anos atrás, costumava dizer que isto era como impressão digital. Cada um vivenciava a sua sexualidade e a sua forma de gostar e de amar, à sua própria maneira, e como tal, dava o exemplo da impressão digital pelo enorme leque que era possível abrir em termos de vivenciar estas questões. Atualizei mais tarde e passei a usar a impressão retiniana. Porquê? Por a impressão retiniana permitir ainda uma panóplia maior do que propriamente a questão da impressão digital. Sim, passei a usar a questão da sexualidade no plural. Não há nenhuma forma de vivenciar a sexualidade que se possa dizer oficial, consensual, que se possa dizer normal. Desde consensual, como eu estou a falar de dizer, nós amamos à nossa maneira e mais. Amamos inclusive, diz-me a experiência profissional, amamos inclusive consoante as nossas circunstâncias, consoante a fase em que estamos na nossa vida. Certamente, aos 18 anos, eu amava de uma determinada maneira, com determinados padrões. Hoje, aos 54, a coisa mudou, como é óbvio, nem para melhor, nem para pior. Atualizou-se, vamos dizer assim. Por isso, a questão das sexualidades. E depois, a questão dos afetos. Eu sou um violento defensor da não confusão das situações. O que é que eu estou a dizer? Uma coisa são as sexualidades, outra coisa são os afetos. Obviamente que o ideal será conseguir, quando se quer, e o outro lado quer também, conseguir consensualizar, conseguir unir os dois temas, a sexualidade e os afetos, no sentido de criar uma vertente comum que resuma, ou que consiga conciliar, toda a área das sexualidades e toda a área dos afetos. Mas, obviamente, que estas questões das sexualidades e estas questões dos afetos estão a evadas de problemas, de circunstâncias, de condicionalismos, de fantasmas, de traumas. E eu, com substancia, no início, naquela altura, há oito anos, quase nove, arranjei uma forma que eram as máscaras. E, cada vez mais, concordo com esta designação. As máscaras que nós colocamos nas nossas sexualidades, dos nossos afetos, da nossa forma de vivenciar a nossa maneira de dizer goste e eu amo-te. E ficou este título, ficou esta tríade, sim, estou a arranjar com o auricular, porque está a descair, e apesar de eu ter sido criticado, eu sou médico, sou psoriasitário, sou sexólogo, não tenho nenhum curso desta coisa dos auriculares, por isso, de quando, em vez, assumidamente, como sempre fiz, assumidamente, arranjo o auricular. Mas, para um tipo de programa destes, que já vai em quase nove anos, todas as semanas, uma hora por semana. Com esta forma muito própria, não interessa se é boa ou se é má. Eu acho que é a mais pedagógica, mas é esta forma, a minha forma, de falar de sexualidades e de afetos convosco. De forma científica, de forma pedagógica, de forma consistente, de forma experiente, porquê? Porque traduz um percurso de vida, ao longo de já dezenas de anos, de trabalho no terreno e não no gabinete, e, precisamente por isso, é que eu tenho esta forma informal, formalizando, científica, consistente, de experiência, feito, para falar convosco. Quando eu digo que estou na vossa sala de estar, é uma forma de entrar na vossa casa e podermos conversar de algo que nos preocupa, de algo que nos marca, de algo que nos segue, que é a nossa forma de vivenciar as nossas sexualidades e os nossos afetos. Com as nossas máscaras, logicamente. Este é um tema complicado. É um tema complicado. Porquê? Porque estamos a entrar na nossa intimidade. Porque estamos a entrar naquilo que nos é mais íntimo, que nos é mais próprio, que nos é mais interior. Que nos é mais criticável. E não. Eu falo devagar, propositadamente, para a mensagem para se passar aí para casa, ou aí para os estúdios. Mas passar, com altos e baixos, como é óbvio, mas passar e, acima de tudo, gerar e gerir reflexão. Com o intuito. Com o intuito. Com o intuito de podermos crescer em cidadania. Com o intuito de podermos crescer em igualdade. Com o intuito de podermos crescer no sentido da frase que eu criei há seis anos atrás, quando abri a casa, o Centro Avançado de Sexuais e Afetos, ou NG, que criámos, a frase que consubstancia o funcionamento da casa e que consubstancia também o funcionamento nesta área, que é a universalidade do direito à felicidade. E essa, sim, é a grande frase que marca todo este macro-mundo de que falamos, que é a nossa vida. No sentido de sermos felizes. Hoje comecei o programa de uma forma completamente diferente. E qual é o mal? Bom, e por isso vamos agora eleger o facto positivo e o facto negativo da semana. Quando eu fiz o mestrado em Medicina Desportiva, mergulhei profundamente nas questões dos aspectos psicológicos do comportamento desportivo. Aliás, o título da decisão do mestrado foi esse mesmo. Aspectos psicológicos do comportamento desportivo, atos e omissões. E nessa altura eu fiz um percurso por todo o comportamento desportivo ligado à Medicina, ligado à saúde e ligado às sexualidades, como é óbvio, e lembro-me que uma das, um dos autores que me marcou foi o Barão Pierre de Coubertin, que, para quem não sabe, foi o mentor dos Jogos Olímpicos, quando falava em Sítios Altos e Fórteos, ou seja, quando falava em mais longe, mais forte, mais alto, e criava o logotipo dos anéis entrelaçados, no sentido de que o esforço físico, a competição tem que ter uma base de fraternidade. E, precisamente por isso, não só, mas também, é que eu escolhi este como o fator positivo da semana. Nos Jogos Europeus, a decorrer em Baku, no Afeganistão, houve um momento que consubstancia para todos os efeitos, aquela que eu considero a verdadeira práxis desportiva. Dois atletas, em competição, em luta, um do Azerbaijão e um da Bielorrússia, mas neste caso os nacionalidades não interessam, há um que é que se lesiona, em plena competição. Há ali uns segundos à espera que venha a equipa médica, mas como demora a equipa médica, o outro atleta, ou seja, o adversário, pega no atleta ferido, às costas, e leva-o para fora do recinto. Isto foi, sem dúvida, um dos momentos mundiais definidores daquilo que deve ser o verdadeiro espírito desportivo. Obviamente com competição, no sentido do mais alto, do mais forte, do mais longe, mas nunca esquecendo a questão que nos deve unir a todos, a questão da fraternidade. Precisamente por isso, é que eu escolhi este como sendo o fator positivo da semana. Em termos de fator negativo da semana, ou facto negativo da semana, eu escolhi para facto negativo da semana, apesar de estarmos em fase de santos populares, de festejos populares, e de alguma superficialidade legítima, eu escolhi como facto negativo da semana, aquilo que se vem sentindo na rua, ao longo dos últimos tempos. Ou seja, o desânimo das pessoas, o peso pesado que cada um de nós parece transportar às costas. como se fosse uma sobrevivência sacrificada, mas resignada. E eu considero esta resignação de massa, da população, considero-a ilegítima, considero-a negativa, considero-a prejudicial para o bem-estar e para a qualidade de vida dos portugueses. Precisamente por isso, é que escolhi esta onda negativa de resignação, o facto negativo da semana. Posto isto, nomeados, tardiamente, porque não foi assim que eu comecei o programa, mas nomeados, tardiamente, o facto positivo e o facto negativo da semana, vamos então, diretamente para o tema de hoje. O tema de hoje, para quem não se lembra, é como falar de sexualidades, como abordar estes temas, que são temas complicados. Assumo tranquilamente, pelos longos anos de trabalho no terreno, nesta área. assim sendo, eu creio que isto deve ser abordado, independentemente dos setores de abordagem, do que é que eu estou a falar? Independentemente de estarmos numa aula, independentemente, ou seja, de estarmos no sistema, na escola, e eu considero a escola, e já o disse várias vezes e repito, eu considero a escola cada vez mais de extraordinária importância, porquê? Porque é a escola que é o laboratório da sociedade, porque é a escola que prepara os jovens para serem os cidadãos da manhã. E como o amanhã não me parece que seja tão azul celeste, cada vez mais tenho preocupações para onde é que vamos, nós país, e se calharmos até nós mundo, é bom que a escola assuma, na totalidade, a responsabilidade da formação dos futuros cidadãos em todas as vertentes. A escola não serve só para informar, a escola tem que servir também para formar, não só nas áreas científicas, na história, na geografia, na matemática, nas línguas, mas também na atitude. Precisamente por isso é que eu sempre defendi e continuo a defender que a vertente das artes, a vertente do desporto, a música, o desenho, tem que ser parte integrante da formação, da personalidade dos nossos jovens. É muitas vezes através da música, é muitas vezes através da escrita, da poesia, da literatura, das artes, da dança, do desenho, da escultura, que nós libertamos muitos dos nossos anseios, muitos dos nossos medos, muitos dos nossos tabus, muitos dos nossos traumas. E esse libertar dessas poluções acumuladas, serve como que um esvaziar de toda a atenção interna. assim sendo, uma coisa é falar no contexto da escola. Outra coisa diferente para quem me está a ouvir enquanto profissional, é falar no contexto de consultório. quando nós temos um paciente ou uma paciente que nos procura na área das sexualidades, e como sabem eu sou médico, mas também sou sexólogo, esta coisa das sexualidades não são aleivosias. Estas questões das sexualidades, estas questões das sexualidades, como eu dizia há pouco, mexem com todo o nosso interior, e acima de tudo com todas as nossas experiências aquelas que correram mal. Ninguém vai a um consultório. Falar com um tipo que não conhece lado nenhum, ou com uma tipa que não conhece lado nenhum, profissional, espera-se, responsável, espera-se, bem formado, espera-se, e a quem vamos expor as nossas circunstâncias, mas as negativas. Ninguém vai a um consultório falar com um sexólogo ou uma sexóloga para contar que está tudo bem, para dizer que está tudo a funcionar em pleno. Quando se vai a um consultório de um sexólogo ou uma sexóloga, vai-se com um problema, pelo menos, às costas. Eu nunca mais me esqueço que há uns anos atrás, no fim de uma consulta, um paciente saiu do consultório e ao fechar a porta voltou para trás e disse para o professor, desculpe, mas eu tenho que lhe agradecer. e eu fiquei a olhar, à espera da conclusão, do raciocínio, e dizia-me ele, nós chegamos aqui com uma cruz às costas, despejamos o saco e não vale a pena com altos e baixos fazer brincadeira sobre esta parte, porque esta parte é mesmo agora muito séria. despejamos, despejamos, como eu dizia, os nossos problemas, as nossas angústias, os nossos traumas, se eu sou, por exemplo, alto e gordo e não cumpro a perspectiva ou o estereótipo do modelo que a moda defende e me sinto sozinho e não consigo ter relações afetivas ou se sou, vamos inventar, se sou mais baixa, mais gordinha, com óculos ou sem óculos, com um ar mais agressivo e estou sozinha também ou se tenho uma HIV ou uma doença sexualmente transmissível, ou se tenho um cancro da próstata ou um cancro da mama, ou se tenho uma dificuldade de direção, ou se não consigo proporcionar prazer a mim próprio ou a minha própria e a quem está comigo, todas estas circunstâncias depois que nós chegamos cá e despejamos, vamos embora mais leves, mas esquecemos-nos que os problemas que nós despejamos ficam às suas costas e nestas suas, obviamente que anglobo todos os profissionais, aqueles que trabalham a sério e com qualidade, efetivamente nós ficamos às nossas costas com os pesos pesados de todos os problemas de quem nos procura. Por isso, eu dizia há pouco, uma coisa é como abordar estes temas em contexto de auditório, numa conferência, num debate, numa aula, na escola, outra coisa diferente é como abordar estes temas em contexto de consultório com uma pessoa à nossa frente que sofre e vem pedir ajuda, tendo arranjado coragem para se desnudar da sua mais profunda intimidade, que muitas vezes ninguém sabe, ninguém conhece e que vem a sangrar, a chorar, a pedir ajuda. E aqui a abordagem tem que ter uma outra linha de intervenção. Por isso, como eu dizia, uma coisa é falar na escola e na escola, no sistema global, no auditório, na conferência, no debate, outra coisa é falar no consultório com alguém que está à nossa frente a pedir ajuda, e outra coisa é falar como nós estamos a falar neste momento, nos mídias. Há quem diga que os mídias são o quarto poder. Eu considero que os mídias são cada vez mais o poder com maiúsculas e global. E precisamente por isso, é necessária uma extraordinária responsabilidade, cautela e pedagogia quando abordamos os temas das sexualidades a nível dos mídias. Para quem não sabe, não sei se saberá, ficará a saber, eu trabalho nos mídias já há vários anos. Trabalhei três anos num jornal diário, o mais antigo jornal português, o 1º de Janeiro, com uma crónica semanal, três anos. Trabalhei dois anos em rádio, um ano na rádio universitária e um ano na rádio festival, e estou à quase nova em televisão. os três patamares dos mídias. E precisamente por isso, não que eu saiba nada de especial, porque não sou mais inteligente do que ninguém, sou uma pessoa normalíssima, mas, por todos estes anos de experiência no terreno, aprendi diversas circunstâncias que tenho obrigatoriamente que estar presentes quando estamos em termos de... em contexto de mídia. Porquê? Porque com altos e baixos em termos de audiências, obviamente, há televisões com mais audiências, há televisões com menos audiências, há profissionais com mais qualidade, há profissionais com muito menos qualidade, mas mesmo assim, nesta massa anódina, convém ter um tronco comum, um fio condutor, como falava da carta, um fio condutor que nos oriente em termos de intervenção para que a intervenção seja de qualidade, consistente, sustentável, e acima de tudo, que tenha resultados. Precisamente por isso, é que em termos de mídia, nós temos que ter cautela com a mensagem que passamos. Não tem que ser obrigatoriamente pesada, formal e cinzenta, mas também não pode ser demasiado brejeira. Porquê? Porque estamos a brincar, estamos a usar, perdão, sim, estou na vossa sala, estou à vontade. Estamos quase que avacalhar, permitam-me a expressão, avacalhar com a dor e o sofrimento dos outros. Mais, temos que ter cautela porque estamos em mídia, ou seja, estamos em emissão aberta, independentemente de ser audiovisual ou escrita, estamos a passar para um público anónimo mensagens. Por isso, tem que ser cautelosamente construídas. Quando, por exemplo, se lê numa qualquer revista Zeca, estou a dizer revista Zeca de propósito para pegar naquelas revistas que ilegalmente, porque e de forma errada, constroem estereótipos prejudiciais. Posso dar uns exemplos. Ainda hoje nos mídia, a mensagem que passa em termos de estrutura anatomofisiológica física, estatopondral, é relativamente à mulher. Por exemplo, a mama, sim, não é seio, seio é no seio da família, não vale a pena. A designação anatomofisiológica é mama, como é pescoço, como são olhos, como é boca. Portanto, a mama e as nádegas. E uma mulher não se resume a umas mamas, a umas nádegas, a uma genitália. Como o estereótipo que se passa do homem é o tronco musculado, agora com algum modernismo já se olha eventualmente para as nádegas do homem e para o pênis. O falo continua a ser monarca quando nos referimos à questão da estrutura anatomofisiológica do homem. E também aí uma grande parte da imprensa continua a vender a mensagem errada. O grande pênis é imperador. Quando, em termos científicos nós sabemos que o tamanho não interessa nem importa e muitas vezes obstaculiza. vamos construir muito rapidamente para depois irmos para o intervalo. O tamanho não interessa em termos de pênis porquê? Porque a vagina da mulher sim, a vagina da mulher e foi um reforço. A vagina apenas o terço externo é que é enervado e como tal apenas o terço externo é que transmite sensações fisiológicas prazerosas. e o terço externo são dois ou três centímetros o que significa que anatomofisiologicamente qualquer pênis por mais pequeno que seja atinge essa região. Precisamente por isso é que a questão das dimensões não é importante. com a cravante que eu já disse várias vezes nós temos apenas cinco litros de sangue circulante. O que significa que o pênis é um tubo que devido aos seus corpos cavernosos e esponjosos precisa de serem enchidos de sangue para depois os tabiques fecharem e permitirem a ereção. Quanto maior for o pênis eu reassinei este mais difícil é enchê-lo de sangue e produzir uma ereção consistente. O que eu estou a dizer é que não estou de modo algum até porque não seria científico a dizer que um pênis grande é mais difícil de ereção mas para todos os efeitos o pênis pequeno consegue com mais facilidade fisiológica ser cheio de sangue e permitir a ereção do que um pênis maior. Claro que há mulheres que dizem mas eu gosto de me sentir preenchida e por isso preciso de um pênis maior mas isso é uma questão psicológica e não uma questão fisiológica. Bem, vamos agora para o intervalo e logo a seguir regressaremos com a minha mensagem do bem revindos e revindas criada por mim para continuarmos a falar deste tema. Até já! MWM A tua TV MWM A tua TV Sejam bem revindas e revindos Sejam bem revindas e revindos à segunda parte do sexo das afetas e máscaras apesar de eu ter sido já criticado por esta expressão revindas e revindos lamento que vou continuar a usá-la. É simples, é apenas porque na primeira parte eu digo sempre sejam bem-vindas e bem-vindos e obviamente permite-me adulterar um pouco em sentido informal a língua portuguesa com esta história do bem revindos e revindas mas quem tem mal não cuida como é que vox populi sim, vox populi latim e por isso vou continuar a usá-la aos 54 anos de idade e muito caminho percorrido permito-me dar para alguns peditórios e outros lamento nem por isso bem, na primeira parte o tema de hoje é como falar de sexualidades e na primeira parte eu elegi o facto positivo e o facto negativo da semana como é óbvio em termos de facto positivo citei um momento dos jogos europeus de Baku em que dois atletas em competição há um que fica lesionado e porque a equipa de socorros demora mais tempo o outro atleta pega no atleta aos ombros no adversário aos ombros e leva-o para fora do recinto consubstanciando nesta atitude a vertente que o barão Pierre de Coubertin sempre defendeu quando começou a criar os jogos olímpicos da modernidade e o símbolo dos anéis interlaçados os sítios o altos e o fortes ou seja acima da competição tem que estar a fraternidade humana e este atleta mostrou ao mundo que acima da competição tem que estar a preocupação com o outro ou com a outra e este foi o facto positivo da semana o facto negativo da semana foi todo o mal estar que se sente na população portuguesa na rua vê-se nos rostos dos portugueses o desânimo, o desinteresse a tentativa de sobrevivência o mal estar a tristeza e isto não pode continuar assim depois de termos escolhido o facto positivo e o facto negativo da semana passamos então para como falar de sexualidades e afetos aproveitei para explicar como introdução ao tema o título do programa sexualidades, afetos e máscaras de diferentes vertentes do meu comportamento enquanto cidadão ou cidadã da minha sexualidade que eu uso sempre no plural dos meus afetos e depois condicionados ou não para as máscaras que cada um de nós utiliza para sobreviver e por isso depois entrei diretamente no tema do programa como falar de sexualidades e obviamente que depende do palco em que se está uma coisa é como eu dizia na primeira parte do programa e fazer obviamente porque filha e né de pedagogos é natural que eu tenha muita cautela pedagógica no que estou a fazer e como tal faço sempre o resumo de tudo o que foi dito até agora por isso uma coisa é falar de sexualidades como eu dizia na primeira parte do programa uma coisa é falar de sexualidades na escola enquanto laboratório de formação dos cidadãos e das cidadãs na sala de aula no auditório no debate na conferência na palestra outra coisa é como falar de sexualidades em contexto de consultório com o paciente ou a paciente que nos vem pedir ajuda pela sua circunstância outra coisa é falar de sexualidades em contexto de imprensa em contexto de mídia e aí sim é preciso ter extraordinária cautela com o tipo de mensagens que veiculamos e dei o exemplo do trabalho que fiz no jornal na imprensa escrita depois dei o exemplo do trabalho que fiz na rádio e agora agora há quase nove anos em televisão tendo muita cautela sempre no tipo de mensagens que lançamos no tipo de estereótipos que propagamos e dei o exemplo como é óbvio da questão de o peso pesado do falo o facto de nós termos sermos ainda uma sociedade falocêntrica e resumirmos os géneros quer o masculino quer o feminino a estereótipos falei obviamente da questão do pênis grande falei obviamente da questão das nádegas e das grandes mamas da mulher por isso a nível da escola a nível de palco auditório a nível de consultório e a nível de imprensa e há ainda um outro patamar de como abordar essas questões que é no contexto da família e quando se fala em família obviamente que não estou a usar a expressão do Estado Novo Deus, Pátria e Família não há disso que eu estou a dizer no contexto das pessoas com quem vivemos filhos ou filhas marido ou mulher relação afetiva saber ouvir mais do que saber falar saber preocuparmo-nos com quem está connosco e vive connosco eu sempre defendi e continuo a defender que aquela coisa que se falava antigamente de viver com alguém tem que ser um percurso comum uma linha um caminho próprio eu sempre contrariei esta versão não não tem que ser a fusão de um percurso não não tem que ser um caminho único comum disse sempre e continuo a dizer que devem ser caminhos que se aproximam no sentido da identidade comum de interesses e de gostos e de desejos mas com caminhos próprios ou seja um aproximar de trajetos sem fusão sem submissão sem aniquilação sem apagar ninguém mas mantendo a nossa própria identidade individual assim sendo definindo já todos os patamares todos os cenários em que se pode e deve falar destas questões com as especificidades próprias vamos ao âmago como falar acima de tudo em todas estas áreas nós temos que ter uma enorme capacidade de diálogo uma enorme capacidade de negociação de compreensão de saber ouvir e aconselhar de proteger sem tabus sem estereótipos sem preconceito e aqui propositadamente eu divido a palavra sem preconceitos obviamente que eu sei que eu sou eu e as minhas circunstâncias parafraseando Ortega Gasset cada vez mais não me canso parafrasear eu sou eu e as minhas circunstâncias com efeito mas quando abordo estas questões das sexualidades e dos afetos e das máscaras não posso trazer para o contexto os meus preconceitos não tenho o direito de trazer para este contexto os meus medos os meus tabus os meus fantasmas as minhas experiências principalmente as negativas as que correram mal e as que me marcaram dir-me-ão pois é mas eu sou pessoa óbvio que eu sou pessoa mas neste contexto eu não tenho o direito de fazer impor os meus preconceitos ninguém me obriga a trabalhar nesta área da sexualidade e dos afetos estou cá porque quero assim sendo tenho a obrigação que tem que estar sempre presente de o fazer com a maior consistência com a maior credibilidade científica com a maior sensibilidade com a maior abertura com a maior capacidade de ouvir sim eu sei que nós portugueses e eu disse já várias vezes já escrevi no meu no meu livro nós saber achamos que somos extraordinários treinadores de bancada ou seja achamos que sabemos dar opinião sobre tudo e esta coisa das sexualidades não é feita de opiniões opiniões cada um dá que quer cada um dá a sua a sexologia é uma ciência que tem dezenas de anos com princípios com vertentes com grelhas de funcionamento com estratégias de intervenção este por exemplo estiver a trabalhar com um paciente que tenha ejaculação prematura ou precoce eu tenho que saber que primeiro tenho que perceber se há alguma circunstância anatomofisiológica que justifica a situação mas nós sabemos também quem trabalha nesta área e o sabe fazer com qualidade nós sabemos também que apenas cerca de 5% das circunstâncias em termos de alteração ou disfunção de funcionamento apenas 5% são fisiológicas o que significa que 95% são de âmbito psicológico como tal eu posso por exemplo executar ou ensinar o paciente a executar a técnica do stop and go mas tenho que saber também que para isso preciso de tornar cúmplice comprometer o companheiro ou a companheira daquele paciente e por isso eu sei que tenho que fazer obrigatoriamente a aplicação desta técnica de intervenção terapêutica com os dois membros do casal e isto obriga a ter a saber executar a técnica a saber a ensinar a técnica a ter cautela como se ensina a técnica a ter a sensibilidade de perceber que ensinar a aplicar o stop and go obriga a um compromisso de diversos níveis do paciente da outra pessoa interveniente no casal um patamar de veracidade e de intimidade no relato para ir acompanhando as evoluções ou as involuções da circunstância precisamente por isso é que eu não me canso de insistir que quem trabalha na área das sexualidades e dos afetos tem que ter uma enorme capacidade de ouvir tem que ter uma enorme capacidade de compreensão da circunstância porque estamos a falar de intimidade estamos a falar de medos estamos a falar de vergonhas estamos a falar de estereótipos que foram mal construídos ao longo do tempo estamos a falar de preconceitos que foram construídos de forma errada ao longo de muito tempo não podemos projetar como é óbvio as nossas crenças os nossos próprios medos e mesmo as nossas próprias más experiências saber ouvir como eu dizia saber compreender saber ir mais longe entrando na intimidade do paciente ou da paciente percebendo todas as suas próprias circunstâncias se eu falar por exemplo com um paciente que tem uma deficiência física eu tenho que conseguir perceber as suas circunstâncias em termos de limitações por exemplo eu se ensino um deficiente motor profundo que está sentado preso numa cadeira ou numa cama imobilizado do queixo para baixo e se eu por exemplo vou ensinar a fazer contratura muscular genital localizada para conseguir atingir o orgasmo eu vou ter que ter também a sensibilidade de perceber que se conseguir que o paciente faça contratura muscular localizada em termos genitais que chegue ao orgasmo eu vou ter que perceber também que depois há a outra circunstância que é por exemplo em termos práticos eu atingi o orgasmo estou a relatar um caso de um paciente eu atingi o orgasmo e agora quem é que me limpa? vou esperar vou ficar molhado toda a noite à espera que chegue por exemplo a minha mãe ou o meu pai um familiar ou uma enfermeira e estas são circunstâncias muito próprias e aqui não dá para brincar cautela porque aqui nesta circunstância por exemplo eu não admito brincadeiras de ninguém por isso nós temos que ter nós profissionais que trabalhamos nesta área temos que ter muita capacidade de ouvir perceber a circunstância de cada um se eu tenho por exemplo uma mulher com cancro da mama que foi amputada daquela mama e que está preocupada porque não tendo uma mama sente-se incapaz de proporcionar prazer ao companheiro ou à companheira eu tenho que conseguir perceber o drama desta mulher que acima do cancro em termos de circunstância de sobreviver está preocupada com a sua suposta dificuldade em proporcionar prazer a outra mas eu tenho que ter qualidade suficiente de qualidade científica como é óbvio profissional suficiente para ele conseguir transmitir que é muito provável que do outro lado o companheiro ou a companheira não esteja preocupado com a falta da mama mas esteja apenas preocupado ou preocupada em que a outra pessoa sobreviva ao seu lado junto a si capazes de caminhar no sentido do amor e da felicidade como é óbvio estes são alguns exemplos com os quais nós contactamos dia a dia ao longo de muitos anos e é sem dúvida obrigatório conseguir ter uma capacidade de elasticidade em termos de raciocínio em termos de compreensão aconselhamento falar sem vergonhas falar sem medos se o paciente ou a paciente não consegue estar na nossa frente mas não consegue por exemplo verbalizar a circunstância relatar contar o seu medo nós temos que ter a qualidade para lhe dar tempo para se ambientar ao consultório para lhe dar tempo a ambientar-se ao profissional que está à sua frente para lhe dar tempo a destapar a caixa de Pandora a ir buscar as suas circunstâncias e depois isso de forma profissional mas também de forma de amplexo e de abraço conseguir ajudar a limpar todo um passado de sofrimento vamos assumi-lo a palavra é mesmo essa dor e sofrimento por exemplo ouvir alguém relatar que foi violado ou violada a dor a vergonha a suspeita de que acha que foi culpa sua muitas vezes uma vítima de abuso sexual uma vítima de violação acha que para além de ser vítima para além de toda a vergonha que a circunstância a vítima acha que tem que estar presente a vítima acha também fruto das circunstâncias e da sociedade a vítima acha que a culpa foi sua e a sociedade portuguesa infelizmente também ajuda a esta culpabilização ouve-se muitas vezes na rua num café quando alguém está a ler um caso de alguém que foi abusado ou violado ouve-se muitas vezes a frase ah pois estava a pedi-las ah pois também andava daquela forma de vestir ou seja a vítima acaba por ser também culpabilizada socialmente o que não pode ser o que não pode acontecer o que não é legítimo que aconteça e muitas vezes o paciente o paciente não tem coragem de nos contar e nós temos que ir muito devagar com muita cautela tentando proporcionar-lhe espaço tempo coragem para se abrir precisamente por isso é que contrariamente às normas dos psicólogos de gabinete eu nunca faço a consulta dos 90 minutos contá-los pelo relógio porque esse é o tempo que muitas vezes nós necessitamos para conseguir que o paciente ou a paciente se sinta bem connosco se sinta entre parênteses em casa entre aspas perdão em casa por isso por isso se a lei entre comas diz que nós temos um determinado tempo mas se eu preciso desse tempo para que o paciente ou a paciente se sintam à vontade não é no momento em que o paciente ou o paciente vão começar a relatar o drama que eu digo de forma gélida pois o tempo acabou fica para a próxima não faço isso há dezenas de anos que trabalho nesta área não faço isso por isso é que eu escolhi também este como o tema do programa de hoje a forma de trabalhar a forma de abordar estas circunstâncias das sexualidades para quem não é da área pode imaginar ah, claro vai ali falar de sexo ah, isso deve ser uma borga esse é o lado errado da circunstância eu não falo de sexo eu falo sempre e trabalho em sexualidades e afetos nunca separo estes dois momentos do binómio sexualidades e afetos e o lado supostamente brejeiro da circunstância o lado supostamente superficial da circunstância o lado supostamente leve da circunstância nunca está presente o que está presente é sempre o lado sofrido da circunstância o lado inconfessado da circunstância o lado dramático da circunstância e precisamente por isso é que é preciso também enorme capacidade enorme sensibilidade para saber ouvir e para saber perceber aquilo que nos dizem e muitas vezes conseguiria ir mais longe do que aquilo que é dito se há uma mulher com 70 anos que nos aparece no consultório com uma infecção na genitália por ter introduzido por exemplo um qualquer vegetal uma cenoura um pepino para conseguir ter prazer nós temos que conseguir perceber que aquela mulher que por exemplo está viúva ou que foi abandonada mas que tem desejo e que não quer ter nenhuma ligação com alguém ou que não sabe como assim aceder ou que não tem coragem de comprar por exemplo um sextoy usa um vegetal não sabendo nem percebendo até porque não tem que saber nem tem informação para isso que esse mesmo vegetal lhe poderá danificar a genitália e lhe poderá causar problemas de saúde e precisamente por isso eu profissional tenho que conseguir perceber o drama desta mulher tenho que conseguir partilhar com ela que há um leque enorme de bonecos sexuais de brinquedos sexuais que servem também para estas circunstâncias e precisamente por isso é que eu não me canso de dizer é preciso saber abordar estes temas é preciso saber falar destas circunstâncias é preciso saber ensinar nós nós não temos infelizmente e irresponsavelmente nós não temos uma disciplina de educação sexual na escola como eu venho defendendo desde 1984 nós não temos irresponsavelmente uma área na escola em que possamos discutir estas circunstâncias em que possamos perceber em que possamos ensinar por exemplo que o bullying não é algo obrigatório que o bullying não nos dá o direito de agredir outro ou outra por causa dos nossos pavores por causa dos nossos medos por causa dos nossos fantasmas e muito menos temos o direito de agredir alguém na escola porque achamos que o outro ou que a outra é diferente que é uma das circunstâncias do bullying é os agressores agredirem não pela diferença do outro ou da outra mas pelos próprios agressores acharem que existe essa diferença e muitas vezes não existe por isso estas foram algumas das muitas especificidades próprias e obrigatórias para quem fala para quem trabalha muitas vezes gratuitamente para quem trabalha nestas áreas das sexualidades e dos afetos volto a dizer para resumir quer seja em contexto de escola sala de aula de auditório de palestra de debate de conferência quer seja em termos de consultório com o paciente ou com o paciente que sofre e precisa de ajuda quer seja na imprensa nos mídia em que temos que ter redobrado a cautela nas mensagens que propagamos porque estamos em canal aberto seja na televisão seja no rádio seja na imprensa escrita e depois também a forma de abordar estas circunstâncias na nossa própria vida nas pessoas que estão connosco deixem-me usar a expressão que não é mais correta mas em casal independentemente de ser casado ou de ser casado na vida em comunhão de afeto e de sexualidades por isso para conseguirmos evoluir em cidadania em igualdade no sentido da universalidade direito à felicidade espero que tenham conseguido acompanhar e eu tenha conseguido fazer acompanhar todas as minhas preocupações em relação a como falar em sexualidades e afetos e porque é São João termino o programa com uma quadra brejeira como é óbvio mas estamos na vossa sala de estar ó meu rico São João casai-me que bem podeis já tenho teias de aranha do sítio que bem sabeis sejam felizes e até para a semana do sítio 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 Obrigado.